Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 8 de agosto, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Comércio de Três Lagoas terá horário especial neste sábado. Prova de ciclismo vai explorar novas trilhas em Três Lagoas. Moradores insistem em colocar fogo em terrenos baldios. O Emossu está com baixo estoque de sangue. 8 de agosto é comemorado o dia da instalação do município de Três Lagoas e também da Câmara Municipal. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque dele, do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Vamos lá com o destaque do Sidney. A gente não está ouvindo o som, tuto, é isso? Isso. Vamos lá então, Sidney Cardoso. Daqui a pouquinho a gente vai com o destaque do Sidney. A gente não está conseguindo ouvir. Vamos agora então com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Trago novidades no tempo. Tem mudanças, inclusive com chuva para Três Lagoas. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Departamento de Trânsito vai instalar 1.500 placas de identificação de nomes de ruas em Três Lagoas. Em instantes, você confere uma reportagem completa sobre este assunto. A gente volta então agora com o Sidney Cardoso, com o seu destaque do setor policial. Bom dia, Sidney. Bom dia, Ana. Bom dia, Total. Bom dia a todos que estão acompanhando a nossa programação. Hoje vamos falar sobre a pressão de drogas na BR-262, próximo à Água Clara. E também sobre o homem que foi encontrado morto ontem no bairro JK. Já, já, todos os detalhes. Certo, Sidney. Já, já, toda a nossa equipe participando e trazendo informações no RCN Notícias. Desta quinta-feira, 6 horas e 33 minutos agora, 6h33. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, a previsão aponta céu com variação de nebulosidade na região leste de Mato Grosso do Sul. Há probabilidade de pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima poderá chegar a 30. Em Paranaíba, a mínima é de 23 e a temperatura máxima de 36 graus. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 22 e máxima de 35. Inocência tem mínima de 19 graus e a máxima de... É, tivemos um probleminha aí, né? Estou na conexão. E como que está a temperatura agora e a umidade relativa do ar? Antônio Luiz, bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Chegamos à véspera de sexta-feira. Pois é, né? Esse pois é disse tudo agora, Ana. Vamos lá. 20 graus é a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas e a umidade relativa do ar já está em 55%, que já é considerado baixo, né? Fora dos quadrões, 55%. A gente vai ter uma média bem baixa a partir das duas horas da tarde, em torno de 28%, Ana. Olha. Tem que se cuidar. Uma coisa que chama atenção, Ana, que eu falei de véspera de sexta, porque a nossa sexta-feira vai ser fria, né? Tem previsão de frio, sim, pressionada também. Eu estou igual São Tomé, viu? Mas vamos ver, né? É, tem que ver pra crer, viu, Antônio Luiz? Tá certo, tá certo. Que ultimamente as previsões... Previsões, sabe como é, é igual político em época de eleição, né? Promete. É. Alguns cumpre, outros não, né? Vamos aqui abrir a janela pro céu de Três Lagoas e olha que imagem maravilhosa, linda, do sol, do astro-rei, nascendo aí nessa quinta-feira, nessa bela manhã, uma imagem muito bonita do Max, né? É, Max Silva, nosso cinegrafista. E bastante nublado, viu, Ana? Olha aí, ó. Será que veio frio, veio uma chuvinha também? Qual é a previsão? Tem previsão, Antônio Luiz. A gente já vai receber uma reportagem falando justamente sobre isso. A previsão indica aí possibilidade de mudança no tempo, mas hoje, né, quinta-feira, já mudou um pouquinho a temperatura, já caiu um pouquinho mais, tá dando previsão de friozinho pra esse final de semana, o cheiro de chuva está chegando em algumas cidades de Mato Grosso do Sul, vamos ver se realmente vai chegar aqui em Três Lagoas. Hoje ainda promete ser um dia quente aqui em Três Lagoas, com 32 graus. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima explica que o avanço da frente fria favorece essa nebulosidade com possibilidade de chuvas e tempestades. O deslocamento de cavados, somado ao intenso transporte de calor e umidade, favorece a formação de instabilidade do sudeste e sudoeste, atingindo parte do Pantanal. Então, as temperaturas ficam amenas agora pela manhã em várias cidades de Mato Grosso do Sul, como é o caso de Três Lagoas, mas ao longo do dia os termômetros sobem. A partir de amanhã, aí sim a previsão indica queda significativa na temperatura, viu gente? Vamos aguardar pra ver se vai concretizar. Hoje amanheceu assim, ó, tempo nublado, carrancudo, né? Meu aplicativo mostra aqui, Ana, que a gente vai começar amanhã. O nosso jornal aqui vai estar em torno de 17 graus e tem previsão de cair pra 11 no dia de amanhã. Vamos ver, né? Vamos ver se vai se concretizar, né? Vamos ver se vai acontecer, verdade. Se essa previsão vai se concretizar. Mas a gente já vê uma certa mudança aí no tempo e essa chuva, ela é bem-vinda a se vir, né gente? Porque, eu vou te falar, hein? Tempo seco, poeira, umidade relativa do ar baixa. A gente já olha assim no tempo, aquele tempo seco, né? Poeira pra tudo quanto é lado. Difícil manter a casa limpa. Pois é, não é fácil não. Hoje amanheceu gostoso. Se tivesse, desse uma chuvinha hoje, seria melhor ainda, né? Seria uma maravilha. Mas, olha, inclusive Cacilândia, Paranaíba, Chapadão do Sul, Costa Rica, estão entre os municípios mais prejudicados pela falta de chuva. Conforme o meteorologista Natálio Abrão, essas cidades estão há 107 dias sem nenhuma precipitação. Caramba! Mas são 6h38. Falando, inclusive, no tempo, Antônio Luiz, nessa mudança, o avanço de uma frente fria começará a influenciar o clima em todo o Mato Grosso do Sul. E tem previsão de chuva, sim, para Três Lagoas. Nós vamos acompanhar agora uma reportagem do Israel Espíndola sobre o assunto. O tempo seco tem castigado e muito o Mato Grosso do Sul. O Pantanal sofre com as queimadas e este cenário também é notado na costa leste do estado. No horizonte, a coloração cinza, resultado das queimadas em áreas rurais e também na área urbana de Três Lagoas. A umidade relativa do ar tem registrado níveis alarmantes, índices inferiores a 20%. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda mínimo de 60% para a saúde humana. Nos postos de saúde e hospitais, o que se vê são pessoas com problemas respiratórios. Nas ruas de Três Lagoas, a população fala como tem enfrentado esta estiagem e este tempo seco de deserto. No quarto do meu filho, eu deixo o modificador para ele, porque ele tem renite, mas no meu quarto eu sempre coloco uma bacia com água para dar uma amenizada. Em julho deste ano, Três Lagoas registrou 15% de umidade relativa do ar e temperatura de 32,3 graus Celsius e esteve entre as 10 cidades mais secas do Brasil. Tanto o Instituto Nacional de Meteorologia quanto o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima emitem diariamente alerta para os cuidados com a saúde por conta deste clima de deserto. Em muitas residências, a toalha molhada e o aparelho de umidificador não são desligados na busca de amenizar o tempo seco, como explica Dona Terezinha. É um umidificador, né? Toalha molhada, que não tem outra coisa. Esta é a pior estiagem que Mato Grosso do Sul está enfrentando nos últimos cinco anos. As regiões mais afetadas são o Pantanal, a região norte e a própria costa leste do estado. Em algumas cidades, já não chove há mais de 107 dias. A exemplo disso, Cacilândia e Paranaíba. Aqui em Três Lagoas, a última chuva foi no dia 21 de maio, 77 dias sem cair uma gota de chuva. Mas, de acordo com a previsão do tempo, teremos mudanças no clima a partir desta quinta-feira, quando uma frente fria que avança sobre diversas cidades do sul e centro-oeste do Brasil, no Mato Grosso do Sul, espera-se o aumento na nebulosidade e na possibilidade de chuvas e tempestades, especialmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste. A chegada desta frente fria trará uma queda acentuada nas temperaturas, que devem ser mais claras a partir de sexta-feira, 9 de agosto. Como pontua o metrologista Vinícius Sperling, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, sem tec. Na quinta-feira, dia 8, para a sexta-feira, no dia 9 de agosto, existe a possibilidade, então, de um avanço, de uma intensa frente fria, que promete derrubar as temperaturas no Mato Grosso do Sul, inclusive a faixa leste do MS. Então, na quinta-feira à tarde, a expectativa é que em Três Lagoas as temperaturas cheguem a 32, 33 graus. Com essa virada de vento, então, do quadrante norte para o quadrante sul, devido a passar dessa frente fria, essas temperaturas, então, caem, para sexta-feira, dia 9, por volta de 11 graus a mínima e 19 a máxima. As máximas bem mais baixas, devido, então, à possibilidade de chuva no dia 9 de agosto para o município de Três Lagoas. E essa chuva faz a temperatura despencar já na sexta-feira. Então, pode deixar o edredom e o casaco preparados, porque o final de semana, dia dos pais, será muito frio, como mostra o mapa meteorológico. No sábado, dia 10, a temperatura mínima pode ser de 8 graus. Já a máxima pode chegar aos 21 graus. No domingo, dia 11 de agosto, dia dos pais, os termômetros devem registrar 9 graus a temperatura mínima e a máxima não passa dos 26 graus. Mas esse frio vai embora a partir da próxima segunda-feira, como ressalta o meteorologista Vinícius Sperling. Voltando ao frio, então, no sábado, dia 10 e domingo, dia 11, ao amanhecer, devem ser sentidas as menores temperaturas para o município de Três Lagoas, que devem ficar por volta de 7 a 8 graus de mínima para o fim de semana, para o próximo fim de semana. E as máximas variando entre 20 e 25 graus. Então, o tempo deve ficar seco após a passagem da frente fria e essas máximas vão subindo gradativamente a partir do sábado, mas com mínimas baixas, destacando essas mínimas baixas. Então, para outra semana, a partir da segunda, dia 12, as mínimas ainda ficam mais ou menos por volta de 11, 12 graus, mas com tendência de aquecimento ao longo da próxima semana e as máximas a mesma coisa. Começa aí a semana seguinte com máximas perto de 26 graus e na quinta-feira, dia 15 de agosto, as máximas aí devem voltar na faixa dos 30 graus. É, tá aí então, né, gente? O prognóstico, a previsão para os próximos dias aqui em Mato Grosso do Sul. Olha, a partir de amanhã, então, queda significativa na temperatura. Final de semana, então, vai ser de friozinho com possibilidades de chuva. Tomara que se concretize isso, né, Antônio Luiz? Tomara que se concretize isso. O frio até que eu não faço questão não, mas a chuva pode vir com força, viu? Há uma necessidade muito grande, precisa de umidade, né, para a gente sobreviver de uma maneira mais gostosa aí. E o friozinho vem de bônus, eu acho. O frio eu até deixo, pode passar, mas a chuva eu quero, viu? Vamos abrir uma garrafa de vinho aí nesse final de semana, né? Ou um sopinho, porque tá no inverno ainda, gente. É inverno, a gente tem que curtir esse... É, e muita gente achou que nem fosse ter mais essa onda de frio, né? Achou que já tivesse encerrado o frio, mas tem previsão aí de frio. Inverno só termina em setembro, né? É, exatamente, mas a semana que vem de volta vai ser calor, viu? Ainda vai ficar friozinho em segunda, terça, conforme a meteorologista diz, mas a partir de quarta, quinta-feira da semana que vem, os termômetros voltam a subir. Já voltamos ao normal aqui. Ai, tomara que venha essa chuva, né, gente? Porque eu vou te falar, a gente sofre nessa época do ano, né? Segundo, ele tava falando de hoje pra amanhã, né? Durante a noite aí, pode ter essa água. É, amanhã já vai estar bem frio, amanhã, sábado, domingo também, enfim. Final de semana vai ser frio, com possibilidade de chover. Eu tô aqui torcendo pra que essa chuva venha. Também tô, também tô. Agora são 6 horas e 45 minutos, 6 e 45, já que o domingo, o Dia de Paz, vai ser de frio, gente. Fique atento para o horário de funcionamento do comércio. Você não comprou o presente pro pai ainda? Olha só, vai dar tempo, tá? Porque o comércio de Três Lagoas vai funcionar em horário especial neste sábado, em comemoração ao Dia dos Pais, celebrado no domingo, 11 de agosto. As lojas que tradicionalmente fecham às 14 horas estarão abertas até às 16 horas, proporcionando mais tempo para os consumidores realizarem as suas compras. Uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul, a FEComércio, revela que a data deve injetar cerca de 15 milhões de reais na economia de Três Lagoas. Segundo o levantamento, 63% dos entrevistados pretendem gastar em comemorações em homenagem aos pais, enquanto o restante pretende investir na compra de presentes. O valor médio de gasto estimado por consumidor é de 214 reais. O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Lagoas, Suede Silva Torres, comentou sobre o funcionamento especial do comércio. Nesta semana o comércio é normal até sexta-feira, dia 9 até às 18 horas, e no sábado, o horário geralmente é até às 14, nós vamos até às 16 horas. O presidente destaca que a maior concentração de consumo neste período está associada às comemorações. Concentração maior em congraçamento, em comemorações do que com compra de presentes, mas isso não muda em nada para a movimentação do comércio. A pessoa não compra presente, mas gasta com comemoração. Então nós teremos, segundo a pesquisa, essa movimentação e nós esperamos que nós atingimos essa meta e para, enfim, dizer que nós estamos em plena atividade comercial. O clima está bom, o momento é um bom momento no comércio de Três Lagoas, nós estamos sentindo que nós estamos conseguindo uma boa reação. Embora o dia dos pais não seja a data mais lucrativa para o comércio, ficando atrás do Natal, o dia das mães e dia dos namorados, é uma data importante. Muitas pessoas aproveitam para presentear seus pais, e o comércio precisa estar preparado para atender essa demanda. É menor, praticamente é a terceira, quarta data menor, né? O dia das crianças fica mais ou menos como o dia dos pais, mas são datas que estão ficando significativas, estão tendo uma importância maior, as pessoas estão comemorando, ficando mais junto com a família, enfim. A cada ano que passa, nós vemos que as pessoas estão tendo essa sensibilidade de passar pelo menos alguns momentos com os pais, porque muitas pessoas moram fora, moram longe, então tem que visitar os pais. E isso é muito gratificante. Nós estamos vendo na pesquisa que ela não aborda só as questões econômicas, mas também as questões sociais. Nós sabemos perfeitamente que é um laço entre pai, mãe e filho muito forte, né? E isso vem mostrando que as pessoas estão sim se interessando em ter momentos de congraçamento, de comemoração, junto com os pais nessa data tão importante. O horário estendido visa oferecer mais comodidade aos consumidores e fomentar ainda mais as vendas, contribuindo para o aquecimento da economia local neste fim de semana especial. Tá aí, gente. Se você não comprou ainda o presente para o teu papai, olha, dá tempo. Sábado o comércio vai ficar aberto até mais tarde, até às 16 horas, para dar tempo aí dos filhos que ainda não adquiriram os presentes comprarem com mais tempo, tá bom? E é importante vocês presentearem, valorizar os pais. 6 horas e 49 minutos, 6 e 49. Vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Sidney Cardoso, às 6 horas e 49 minutos. O Sidney chega trazendo para a gente as principais notícias aí do setor policial. Sidney, a gente já começa falando de mais um belíssimo trabalho da Polícia Rodoviária Federal, que fez mais uma apreensão de drogas aí na BR-262, no município de Água Clara. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que estão acompanhando a nossa programação. Isso mesmo, Ana, mais uma operação aí contra o tráfico de drogas da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, de Três Lagoas. E essa operação, ela aconteceu na manhã desta quarta-feira, isso mesmo como você falou, na BR-262, em Água Clara, que fica a cerca de 126 quilômetros aqui de Três Lagoas. Os policiais rodoviários, eles faziam abordagem, a fiscalização de rotina na BR-262, quando avistaram o veículo e solicitaram para eles pararem para fazer aquela fiscalização de rotina. Porém, nesse momento, inclusive, esse veículo era conduzido pelo motorista e mais dois passageiros que ocupavam o veículo. E no momento da abordagem, segundo os policiais, eles apresentaram nervosismo ali e contradição em relação ao destino para o qual eles iriam, que seria, inclusive, para a cidade de Bauru, em São Paulo. Então, ali, no momento de nervosismo, a polícia percebeu que havia algo de errado e decidiram, então, fazer uma checagem no veículo. E no momento da checagem, os policiais conseguiram encontrar, Ana, no compartimento do veículo, e ali, em uns compartimentos ocultos do veículo, drogas que estavam escondidas. A polícia prendeu, Ana, 6,15 quilos de skunk, 50 gramas de rachixe e prendeu as três pessoas que estavam no veículo, suspeitas pelo tráfico de drogas, Ana. Essa operação envolveu aí os policiais rodoviários e também que conseguiram, né, efetuar mais uma prisão aí e também a apreensão dessas drogas no combate ao tráfico na região, Ana. Muito bem, Cidino, importante esse trabalho da PRF. A gente tem falado aqui constantemente, né, que a Polícia Rodoviária Federal tem feito grandes apreensões de drogas na BR-262, que é o corredor do tráfico, né, gente? Infelizmente, muita droga passa aí por essa rodovia, que liga Três Lagoas à capital, Campo Grande, vai aí pra Corumbá, fora, pra outros países, né, Paraguai, Bolívia, enfim. E é importante a PRF continuar fazendo esse trabalho, intensificar cada vez mais essas fiscalizações. E olha que nós já falamos de grandes apreensões, apreensões recordes aí na BR-262, fora o que não passa, né, gente? Infelizmente, porque não tem como a polícia estar aí 24 horas fiscalizando todos os veículos que passam pela BR-262. Mas ainda assim tem feito grandes apreensões e a gente espera que continue esse trabalho, né, pra que essa droga deixe de circular no mercado, deixe de destruir quantas famílias, por isso que é importante essas apreensões e essas fiscalizações. 6h52, Sidney, mas a gente fala agora de um homem que foi encontrado morto aqui em Três Lagoas. Onde que aconteceu isso? Onde que ele foi encontrado, Sidney? Pois é, nesse caso ocorreu ontem, por volta de 6h30, quando o SAMU e a polícia foram acionados por moradores, que avistaram esse homem deitado em uma calçada na rua Egidio Tomé, no bairro JK, aqui nas proximidades da área central de Três Lagoas. Esse caso chamou atenção porque, segundo informações dos moradores, eles avistaram um homem deitado lá na calçada, tranquilamente, e imaginavam que ele estaria dormindo. Mas aí pela manhã os moradores perceberam que ele não se movimentou, não mudou nada de posição. Então, resolveram checar lá e realmente constataram que o homem poderia estar sem vida. E aí foi quando acionaram a polícia e o serviço de saúde, o SAMU, que foi até o local e constatou que o homem estava sem vida já. E aí, durante o dia, a polícia, a investigação, a perícia, conseguiram identificar esse homem, que inclusive nós temos os dados dele aqui, o nome dele foi identificado como Luciano Pereira Leandro, de 49 anos. E ele era natural da cidade de Andradina, São Paulo. E aí esse caso ocorreu aqui, em Três Lagoas, e a polícia segue investigando nesse caso para entender as causas do qual o homem morreu. Ana. E a gente também segue acompanhando aí esse trabalho da polícia. Obrigada, viu, Cid, pela tua participação. Só para deixar registrado, algumas pessoas estão perguntando a respeito de um homem que morreu agora pela manhã na BR-158, teve um acidente. Não, gente, foi um suicídio que aconteceu e a gente não dá suicídio aqui, por isso que a gente não dá informação nenhuma sobre esse caso, tá bom? Seis horas e cinquenta e quatro minutos? Seis e cinquenta e quatro. A gente fala agora a respeito de fogo, gente. Incêndio. Infelizmente, os incêndios não param em Três Lagoas, hein? É fogo para tudo quanto é lado, as pessoas, infelizmente, não estão colaborando com o tempo seco. Ontem, ao colocar o fogo aí nesse terreno ali, no Jardim Alvorada, nas proximidades do Seste Senat. Eu quero agradecer aqui a Margarete Lopes, que me enviou essas imagens, né, Margarete? O pessoal pediu para ela enviar para a gente. Muito obrigada ali. Já o Seste Senat fica entre o Jardim Alvorada e Vila Piloto. Tem um terreno bem grande ali nas proximidades, próximo à antiga avenida Ponta Porã. O pessoal foi lá, colocou fogo, tem um monte de bambu, aquela fumaceira danada, com o tempo seco, sem chuva. O pessoal teve dificuldades aí para controlar esse incêndio. Gente, mas é lamentável, né, a cultura de algumas pessoas. Eu já falei aqui, eu estou cansada de falar, eu não sei o que leva o cidadão a colocar fogo nos terrenos baldios. Aí os moradores tentando controlar o incêndio ali para não alastrar, enfim, apagar o incêndio ali para ir não para outros locais. Enfim, para evitar transtorno mesmo, fumaceira danada, com esse tempo seco, crianças, idosos, todos sofrendo, pessoas gripadas, com rinite. E aí tem aqueles engraçadinhos que vão lá e fazem questão de atear fogo. Difícil, né, gente? Está complicado para tudo quanto é lado que você olha. Tem gente colocando fogo aí em pastagem, terrenos baldios. Vamos colaborar, pessoal. É crime, tá, gente? Colocar fogo em terrenos baldios, nas pastagens, no lixinho do teu quintal. É crime. Está muito seco, gente. Olha isso. Ruas de terras ainda, algumas ruas. A junta com fogo, fulige, olha o transtorno que isso causa para o meio ambiente e para a saúde da população. E se vocês viram, gente, quem colocou fogo, denuncie. Está vendo alguém lá colocando fogo no terreno baldio porque quer limpar, acha que o terreno incomoda, mas a fumaça vai incomodar mais ainda. Vai lá, registra, tira uma foto, manda para a Secretaria do Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros, para que eles possam multar as pessoas que estão cometendo esse crime, colocando fogo aí nos terrenos baldios, nas pastagens. Gente, vamos todos colaborar com o meio ambiente e com a nossa saúde. Agora são 6 horas e 57 minutos, 6 e 57. A gente fala agora sobre trânsito. Os endereços ainda, gente, são um dos grandes problemas aqui em Três Lagoas. Nome de ruas que não são localizadas, bairros que se confundem e números de casas repetidas são comuns para quem mora nos bairros mais novos aqui em Três Lagoas. Mas para tentar solucionar esse problema, gente, ou parte deles, a Prefeitura de Três Lagoas vai instalar mais placas de identificação de ruas, dando prioridade às mais novas. Vamos acompanhar a reportagem do Emerson Willian. A Prefeitura de Três Lagoas deve instalar 1.500 placas de identificação com os nomes das ruas em diversos bairros da cidade. O serviço já foi licitado no valor de R$ 349 mil e será executado através de uma empresa terceirizada, conforme publicação do diário oficial. Segundo o Departamento de Trânsito, ainda não há um cronograma definido ou prazo para iniciar o serviço. As instalações terão como prioridade as mais de 140 ruas que tiveram os nomes alterados no ano passado. Um dos exemplos é essa daqui, que antes se chamava Rua Finlândia, mas desde dezembro de 2023, ela passou a se chamar Rua Claudionor de Freitas Queiroz. As mudanças em lei são recentes, tem apenas oito meses. E isso pode deixar moradores e comerciantes confusos, como é o caso da Edilene, que é empresária no ramo de sorvetes e tem um estabelecimento na Rua Claudionor de Freitas Queiroz. Ela foi pega de surpresa com a recente atualização e já teme ter mais problemas com o endereço, algo que ela vê como frequente para quem é do bairro mais parques. Principalmente com o correio, eu tinha que buscar toda a minha mercadoria, tudo na agência do correio, porque ninguém entregava em casa. Mas agora que ela teve essa alteração, que agora a prefeitura vai colocar placas de identificação, você acha que vai melhorar? Muito, vai melhorar bastante, bastante para a gente aqui. Por questão de a gente receber mercadoria, correio, entregador, que às vezes não acha, pelo GPS não acha, tendo um nome é mais fácil. A Rua da Thaís também teve o nome alterado pelo conjunto de leis. A Ribeirão Baguaçu foi para José Maria Pinheiro, no bairro Bela Vista da Lagoa. Ela só ficou sabendo dessa mudança há pouco tempo. Mas só fiquei sabendo há dois meses atrás, quando veio na minha conta de luz. E você já teve algum problema com essa questão de mudança? Ainda não, por ter sido recente, mas creio que provavelmente sim, voltei. Você acha que com a instalação das placas de identificação vai melhorar? Sim, com certeza, até para facilitar para os entregadores, correios, pessoal do Mercado Livre e tudo mais, que a gente recebe muito aqui. A Rosiberbe mora há 30 anos no bairro Nossa Senhora Aparecida, na antiga Travessa Figueiredo. Com a mudança, agora a via se chama Travessa Antônia de Oliveira de Souza. Ela acredita que com as placas de identificação instaladas, os problemas que tinha com o endereço podem melhorar. Ah, eu acho que vai ser ótimo, vai melhorar sim. Se Deus quiser, melhora, viu? Porque você tem que estar explicando depois que a pessoa vem uma vez e fala, nossa, é tão fácil, mas a primeira vez é difícil. Você explica, explica, a pessoa ainda erra o endereço. Eu espero que coloque mesmo, viu? Eu acredito que vai melhorar, muito. Pois é, né, gente? Esse é um problema antigo em Três Lagoas, a questão de endereços. Sem endereços errados, ruas sem placa, sem sinalização, numeração repetida. É um transtorno você localizar um endereço aqui em Três Lagoas. E olha que melhorou bem se comparado há anos atrás, né? Sete horas e um minuto, sete um. Eu quero agradecer a audiência dos nossos internautas interagindo com a gente. Muito obrigada ao Rodrigo José Ferreira, lá em Brasilândia, acompanhando o RCN Notícias. A Jailza Benites, também na audiência. O Nicolau Ferreira, o Domingos Andrade, Laudenir Alves da Silva, o Ari Costa. Obrigada, Ari, pela audiência. A Lúcia Rosa, a Ana Leles, a Lucivânia Rodrigues, a Jaqueline Lopes Paz. Obrigada, Jaque, pela tua audiência. O Marcel Capiramedi, ele diz, olha, muita sequidão na área rural em Aparecida do Tabuado. Tá em geral, viu, Marcel? Em geral, esse tempo seco, né? Tomara que a chuvinha vem neste final de semana. A Rosana Batista, também na audiência. Professora Gedalva Tenor, ela diz, bom dia, querida Ana Cristina. Que chuvas de bênção sejam derramadas sobre a sua vida e de todos que te rodeiam. Bom trabalho, Aninha. O céu está nublado. Vem chuva pra nós? Esperamos que sim. Amém, professora, igualmente pra senhora. Tem previsão de chuva sim, viu? Vamos torcer pra que ela venha, viu, professora? Noemi Medeiros, também na audiência. Obrigada, lindona, pelo teu carinho de sempre. Cícero Flamenguissa, também na sintonia. Ele diz, bom dia, Ana Cristina. Ótima quinta-feira pra você e a equipe do RCN Notícias. Ana, você viu o Flamengo? Eliminou o Palmeiras. Ai, professora Gedalva Tenor. Por isso que a professora Gedalva Tenor está aqui já comentando, né? Teve uma asfalta lá que foi feia. Teve uma asfalta? Foi feia, Toto? Foi feia? Tá todo mundo comentando hoje. Olha, Cícero, não foi levado na mão grande, não, hein? Obrigada, viu, Cícero, pela tua audiência, querido. Um abraço pra você e pra toda a família também. O Cícero casou ontem, né, Cícero? É, parabéns aí pelo casamento, tá bom? Ah, o José Batista também na sintonia. A Silvia Helena também na audiência. A Margarete Lopes. Ela diz que caldo é bom pro frio, viu, Toto? Isso. É, vai preparando o caldinho aí, viu, Margarete? A professora Gedalva Tenor, ela dizendo, olha, o meu time, quando ganha, é com total lisura. Não precisa que duas bolas estejam dentro do campo. E você, Cícero, reparou que não teve o VAR no segundo gol, onde levaria o jogo para os pênaltis? Seria mais justo com o time que realmente ontem não deixou o Flamengo jogar. Um bom dia pra vocês, flamenguistas, que igual ao Corinthians, sempre ganharam com a Pito Amigo. Não gostei, hein? É a parte que me toca aí, que falou do Corinthians. Futebol é isso, gente. Um perde, outro ganha. Faz parte, né? Obrigada, viu, gente, pela participação de vocês. O Alessandro também, nosso vendedor, tá aqui também, né, do comercial. Alessandro. É, Alessandro, não teve jeito, viu? Não vem, não. Falar que foi roubado, não. Que levou na mão grande, tá? O Abel vai ter que se virar aí pra melhorar de Palmeira de vocês, tá bom? Quero mandar um abraço também pro Luiz Benítez Alcântara na sintonia, a Dina Andrade, o Floresvaldo Quirino, o Francisco Bandeira, Carvalho Neto também na audiência, a Inês Moraes, o Diego Maia. Ele diz, olha, ontem colocaram fogo num terreno na frente da minha casa. Quase atingiu duas casas. Tivemos que apagar, pois o bombeiro só chegou depois de uma hora. Foi complicado, gente. Olha aí, hein? E não é a primeira reclamação que a gente recebe em relação à demora do atendimento do Corpo de Bombeiros pra controlar incêndio, viu, gente? O Celso Camilo de Meideiros também na audiência. O José Austerno também na sintonia. Ele diz, olha, falta consciência e respeito com o meio ambiente, com a saúde dos que sofrem com os problemas respiratórios. Ele comentando sobre essa questão das queimadas nos terrenos baldios e nas pastagens. Verdade, viu, José? José, infelizmente, falta muita consciência por parte da população. O Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros, ele diz, bom dia, Ana Cristina. Na hora deste incêndio que nós mostramos ali no Jardim Alvorada, agora em a pouco, ele diz, olha, estávamos com outro incêndio em residência, com parte da equipe atendendo. E este incêndio do terreno baldio entrou várias ligações congestionando as linhas de 193. Obrigada, Tenente Cândido, pela audiência. Pois é, né, gente? O Corpo de Bombeiros tem tanto trabalho, mas tem tanto trabalho e coisas importantes para fazer. E aí tem que ficar lá e não pagar incêndio que as pessoas colocaram nos terrenos baldios. Difícil, né? É, complicada a situação. A Margarete Lopes, ela também reclamando sobre essa questão de numeração. Ela diz, olha, exatamente, número repetido. Na rua Taufique Farhan, no bairro Vila Piloto, os números se repetem. Quando que vão solucionar esse problema, né, Margarete? Difícil, há quanto tempo a gente fala sobre essa questão de numeração, de endereços errados aqui em Três Lagoas. Difícil, complicado mesmo a situação. Agora são 7 horas e 6 minutos, 7 e 6. Eu tenho um recadinho para vocês, gente, é que nós estamos falando aí de incêndios. Preste atenção. Pessoal, agora o assunto é sério e urgente. O nosso Pantanal está enfrentando a pior seca em 70 anos e qualquer faísca pode colocar em risco toda a região. Eu tenho aqui um dado alarmante. Quase todos os incêndios tiveram causa humana, por isso a gente precisa fazer a nossa parte. O uso do fogo está proibido e é crime, com pena de 2 a 4 anos de prisão e multa. A origem dos focos é investigada para identificar os responsáveis. O governo federal trabalha em parceria com estados e municípios para evitar interromper esse ciclo de incêndios. Vamos ajudar a combater esse crime. Faça a sua parte, não use fogo e em caso de incêndios ligue 193 ou 0800 061 8080 para denunciar. Ajude a salvar o Pantanal. 7 e 7 agora, nós vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Madeforros. Valorizando o seu ambiente. Ciclob Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora. 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização. Tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias. Tô sabendo que o seu pai é tudo pra você. Então, na promoção Família é Tudo, a gente vai dar um kit churrasco de presente pro seu pai. Tem kit churrasco pra você que participa enviando a palavra-chave paz para o nosso WhatsApp. Pra você que interage nas nossas redes sociais. E tem churrasqueira Apolo 9, Abafo e mil reais em carnes pra você que compra nas empresas parceiras da promoção. Alternativa Náutica. Panificadora Shopping do Pão. Ótica especializada. Boutique do Café. Implanto Prime. Daisy Sobral Brand. Yes Cosmetics. Karina. Elétrica 3. HD Solar. Família é Tudo. Mais uma promoção. Grupa ICN. Juntos, a gente faz a diferença. Cartão Auxiliadores do Bem. O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização. Com a implantação de um plano de manutenção, operação e controle através de sistema moderno e transparente, você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão. Evite gastos desnecessários. A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13997901827. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Promoção à Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção à Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC Agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. Agora às 7 horas e 11 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Olha, quer investir com segurança e ótima rentabilidade? Então você tem que conhecer o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred. O RDC é um produto de investimento que tem renda fixa, exclusivo das cooperativas e possui um prazo de vencimento pré-estabelecido e é rentabilizado diariamente. E só no Cicobi MetalCred você pode ter retornos de até 115% do CDI. Rentabilidade dos seus investimentos é a maior do mercado. E investindo no RDC, além do seu dinheiro render mais, você também vai participar da promoção Casa dos Sonhos. Isso mesmo, vai concorrer aí a mais de 200 mil reais em prêmios e essa casa mobiliada. Quanto mais você investe, maior é sua chance de ganhar a Casa dos Sonhos. Você não pode perder então essas grandes oportunidades. Entre em contato agora mesmo com o Cicobi pelo número 6735210789 ou ainda visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 e o Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira. Ana? 7 horas e 13 minutos agora, 7 e 13. Muito obrigada pela tua audiência, pra você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC ou pela Rádio Cultura FM ou através das nossas redes sociais. Muito obrigada pela tua audiência. Nós vamos falar agora de um assunto que interessa muitas pessoas, homens, mulheres, todos, gente. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Luciano Velami. Ele é do Instituto de Medicina Capilar, Velami Herr. É o nosso entrevistado do dia para a gente falar justamente sobre o atendimento que o Instituto oferece. Primeiro, Luciano, eu quero agradecer a tua presença. Muito obrigada por estar aqui conosco nesta manhã. Seja bem-vindo e bom dia. Bom dia. Quero agradecer a oportunidade e bom dia a todos os ouvintes e todos os telespectadores que estão nos assistindo. Eu estou à disposição aqui para a gente estar explanando um pouco como é que é o meu trabalho na parte médica da medicina capilar, da cirurgia capilar. Certo. Primeiro, eu gostaria que o senhor se apresentasse justamente porque a gente sabe que hoje o que mais se tem são atendimentos voltados para a questão da beleza, mas é muito importante ter profissionais capacitados e gabaritados para isso. Por isso que eu gostaria que o senhor se apresentasse. Quem é o Luciano Velami? Então, eu sou médico, trabalho já bastante tempo na medicina, tenho 10 anos de formado e trabalhei muito com a parte também de emergência e também de cirurgia geral. E hoje estou como cirurgião capilar e tricologista médico. Então, a gente atende como cirurgião capilar e também na parte clínica dos cabelos, né? Que é a tricologia. Então, a gente abrange aí também esse atendimento de pessoas que não precisam fazer uma restauração capilar da parte cirúrgica, como é que precisa só de um tratamento por conta de uma queda, por conta de uma queda capilar, né? Por conta de uma sobrancelha que está ali, né? Perdendo os fios, né? Então, a gente acaba abrangendo toda a parte capilar. Onde que está localizado o Instituto de Medicina Capilar Velami Rera? Isso. Hoje nós temos a clínica em São Paulo, Nova Vila, né? Temos uma clínica em Araçatuba e também estamos aqui na Eloy Chaves, número 879, o bairro eu creio que é centro, né? É centro da cidade, aqui pertinho. Isso, aqui pertinho. Então, estamos aqui à disposição a fazer atendimento, tanto presencial quanto online, né? Que tem pessoas que a gente tem essa praticidade hoje, que não pode se deslocar por conta que mora num município perto ou quer ser atendido aqui. Nós também dispomos também desses atendimentos online. Há quanto tempo que existe o Instituto? Há mais ou menos sete meses, né? Estão tendo um crescimento rápido. Eu estou na área já tem dois anos, né? Então, a gente está com essa expansão no momento. Vamos falar dos atendimentos que são oferecidos pelo Instituto. Quais são os atendimentos, as especialidades que vocês oferecem? Então, nós temos cirurgia capilar, né? Que é a parte de todo o couro cabeludo, né? Tem a parte também de cirurgia de barba, né? Da restauração de barba, da cirurgia de transplante capilar em barba, cirurgia capilar em sobrancelha, né? Temos também os tratamentos clínicos, né? Que a gente não faz ali cirurgia, porém faz uma parte reparadora e restauradora. E temos também a parte de procedimentos capilares, que é um protocolo da velame ré. Então, a pessoa não tem uma necessidade de uma cirurgia ou não quer fazer uma cirurgia. Então, temos também de antemão esses protocolos, né? Que são procedimentos minimamente invasivos, que a gente trata também ali as doenças do cabelo. Quais são os atendimentos mais procurados? O procedimento que vocês mais realizam? Transplante capilar. E geralmente quem busca esse serviço? São mais homens, né? E também está tendo uma grande procura agora também de mulheres que querem restaurar a sobrancelha. Porque houve um tempo de muita pigmentação na sobrancelha. Ou até mesmo algumas doenças da parte feminina que acabam ali perdendo a sobrancelha. E fazemos essa restauração, que é maravilhoso esse tratamento de restauração das sobrancelhas. Então, a pessoa volta, a mulher volta a ter a sobrancelha que tinha antes, né? Da maneira que quer. Nós temos design de sobrancelha feminina. E o nosso cargo-chefe hoje é a cirurgia capilar ainda com os homens. Porque a alopécia androgenética, né? Digamos, essa calvície, ela afeta 48% dos homens. Então, se eu ver aí, é uma parte bem grande que é afetada. Então, a gente faz essa restauração capilar. E é fantástico. Porque o paciente ali, ele volta a ter justamente uma jovialidade, né? A autoestima melhora 100%. Então, ele é muito bom. É transformador. A gente fala, assim, geralmente as mulheres, né? Que tem mais vaidade. Ah, o cabelo faz toda a diferença. Mas pros homens também. Quem é calvo ali, ele tem um complexo, não tem? Sim, com certeza. Com certeza. Porque a doença, ela causa grande prejuízo à saúde masculina. E feminina também, mas masculina principalmente. Porque a alopécia androgenética, como eu digo, ela afeta mais os homens e de uma forma mais agressiva. Então, ele tem um homem que tem uma calvície de grau 7, grau 6 e precisa parar de usar boné, né? Ou até mesmo deixa de ir em certas situações por conta dessa dor da calvície. E qual que é o prazo que leva vocês fazerem todo o trabalho, todo o procedimento pra que o homem volte a ter cabelo? Então, o prazo é, dependendo de um tratamento clínico antes, né? Ou não. Aí tem que entrar com esse tratamento clínico antes, aí depois nós fazemos o transplante capilar. E pra ter justamente o final do crescimento é de 10 meses a um ano. Mas nós fazemos esse acompanhamento clínico, né? Junto até o resultado final. E acompanhamos mais 8 meses. Então, é um ano e 8 meses de acompanhamento médico. Mas pra coordenação, por exemplo, a pessoa é careca, que na frente ela não tem cabelo. Dentro de um ano, um ano e meio, ela já tá com cabelo? Não. O final é um ano. Pode ser que em 6 meses ele já apresenta ali, né? Um crescimento capilar que ele tá satisfeito. Ele vai ficar mais satisfeito ainda porque até um ano ainda cresce o cabelo. Olha que legal. Entendeu? Então, assim, tem pacientes que em 3 meses falam, ó, não tá crescendo nada, tudo. É porque o cabelo, tudo no cabelo demora. E é do cabelo da pessoa mesmo? Não é implante que vocês fazem? Não. Não é a prótese, né? Aham, isso. Não é a prótese. Nós trabalhamos mesmo com transplante capilar. Então, o fio do paciente são os folículos ali, os enxertos que nós implantamos na área ali, onde é a área receptora, onde necessita. Exemplo, o paciente tem umas entradas muito grandes, né? Ou então mesmo até a frente toda, até o scalp médio ali já, né? Não tem nada de cabelo. Então, nós transplantamos ali, né? Os fios, os enxertos da área doadora. Então, o que precisa pro transplante capilar hoje? É uma área doadora. E a área doadora é dessa parte de trás da nuca ali, sabe? Então, tendo uma área doadora, já tem ali a, digamos, o transplante capilar necessário. E é muito caro? Como que dá pras pessoas sonharem em ter o cabelo? Nos dias de hoje, nós estamos aqui pra facilitar e também pra democratizar o transplante capilar. Realmente, era muito caro. Realmente, as pessoas saiam pra fora do Brasil e ainda ficavam mais baratas. Porque tinha alguns países que tinham um preço mais acessível. Hoje em dia, nós facilitamos, parcelamos. Hoje em dia, eu estou aqui pra resolver o problema do homem calvo, que quer restaurar seus cabelos. E é muito bom, né? O senhor falou da questão da autoestima. Com parcelamento, antigamente, tudo era muito difícil. Qualquer procedimento estético era muito caro. Hoje não. Hoje barateou mais, né? Sim, é excelente. É excelente. Então, assim, eu estou aqui pra aquele homem que trabalha, digamos, como um emprego que ele acha que não tem condições. E a gente estamos aqui pra facilitar, pra democratizar o transplante capilar. Que maravilha. Barba, o senhor falou. Vocês fazem esse também, esse procedimento pra barba? Por exemplo, a pessoa não tem, tem barba falha. Vocês conseguem fazer isso também? Sim. Ele pode... Não tem barba. A gente faz um transplante capilar da área doadora, do cabelo. E daí a gente consegue, né? Trazer aquela barba que ele não tem. Tipo a do Gustavo Lima. Olha, essa também foi feita também. A do senhor é natural? É natural. Ou seja, é natural. Isso aí é natural porque, assim, o que eu sempre tive foi muito cabelo. Meu pai é calvo. Então, começou daí eu prestar atenção. Um não tem nada, outros tem muito. E eu faço alguns tratamentos que eu não precisei ainda de cirurgia capilar. Porque a gente trabalha com a verdade, né? Se eu falasse, ah, eu fiz transplante. É. Estava cheio de pacientes atrás de mim. Só que a gente trabalha com a verdade. Sim. Então, assim, eu estou aqui pra vender uma verdade. Porque o sonho que o paciente tem é ter cabelo de volta. É verdade. Então, quando é um sonho, ele não pode virar uma frustração. E isso é muito bom. Por isso que eu perguntei no início quem é o doutor Luciano. Então, justamente por isso, que é um médico, é um profissional gabaritado, gente, formado. Porque a gente vê muito isso hoje, principalmente com as redes sociais. O que você encontra aí nas redes sociais que não é verdade. A gente acompanha pelo Noticiário Nacional pessoas que pagaram aí valores altíssimos pra poder fazer determinado procedimento estético. E no final, não conseguiu resultado nenhum. Perdeu dinheiro. As pessoas não tinham formação. Por isso que eu sempre falo da importância das pessoas procurarem profissionais mesmo. Pessoas entendidas no assunto, que vão te dar todo o respaldo, né? Sim, com certeza. Hoje em dia, eu digo assim, não adianta a gente trabalhar com uma coisa que é momentânea. Que é pra gente consolidar, a gente tem que trabalhar com uma marca verdadeira, né? Com um trabalho sério, né? Porque as pessoas precisam disso. Eu já fui lesado. Então, eu não desejo pra ninguém ser lesado. Então, assim, não dessa forma, né? Mas de outras formas que a gente... Você compra gato por lebo. E transplante capilar é tudo igual. Não, não é. Não é porque... Eu não tô falando aqui dos outros profissionais, mas assim, a pessoa tem que pesquisar bem pra saber quais são os resultados, né? Tem que passar em uma consulta, uma avaliação pra realmente saber quem que é o profissional que vai operar, né? Como que vai ser esse acompanhamento. Porque hoje tem vários profissionais no mercado que vendem o transplante. Não, eu não vendo o transplante. Eu vendo o tratamento acompanhado, né? E daí eu vou dar seguimento até o resultado. Maravilha. Então, assim, por que eu montei uma clínica de transplante capilar aqui em Três Lagoas? Porque os pacientes daqui estavam tendo uma procura em Aracatuba. E fica mais fácil pra justamente eu dar esse acompanhamento. Com certeza. Então, assim, ah, eu vou pra São Paulo fazer mais em conta, é mais barato. E aí? Se não virar, como que você vai fazer? Exato. Todo aquele acompanhamento, né? No primeiro mês, o WhatsApp já não responde. É, é bem isso mesmo. É bem isso. Porque se você entrar hoje no Reclama Aqui, né? Tem várias clínicas aí que, digamos, são de nome ou até mesmo que tem um marketing que é fictício e tá lá. O paciente, ah, eu fiz, paguei e agora ninguém me responde. Ah, e tal. Cadê o acompanhamento? Então, a gente dá esse acompanhamento. Meus pacientes são meus amigos. Que legal. Porque justamente pra gente ter essa proximidade, eu saber qual que é a dor, o que que ele quer realmente pra ele. E geralmente as pessoas que procuram, é pela questão estética mesmo ou por questão de problema de saúde também, que a pessoa teve queda, enfim, algum... Não, assim, a alopecia androgenética, que é a doença que a gente mais atende, né? Ela não causa nenhuma, tipo... Ela causa mais o aspecto, é mesmo, digamos, estético, né? Que a pessoa pega o cabelo e com isso ela fica, querendo ou não, com a aparência mais velha, né? Até mesmo, é... Ali o cabelo, ele dá uma forma ao seu rosto, né? Ele causa uma autoestima melhor no homem. O cabelo, ele vem acompanhando a história desde a época de Sansão. Exatamente. Entendeu? Então, ele tem uma... Ele tem uma parte muito importante, tanto na parte feminina quanto na parte masculina. Com certeza. Gente, maravilha. Se você se interessou, você é homem, você é mulher, enfim, tá interessado em um dos procedimentos? São vários procedimentos que vocês adotam ali. É importante vocês conversarem direto com o profissional pra eles explicarem a cada um, né? Como que funciona cada passo, enfim, conforme ele já disse. Vamos repetir o endereço de vocês, vocês estão aqui na Avenida Eloy Chaves, aqui no centro da cidade, próximo ao Terrace ali, né? Isso, e se eu puder compartilhar aqui também minhas redes sociais, que eu acho que fica mais fácil o acesso, né? Então, nós temos aí o Instagram, né? Que é velamehair, né? Nosso Instagram é velamehair, né? Arroba velamehair. Temos também o Instagram profissional, que é doutor Luciano Velame, né? E o Google, né, em si. Se você colocar ali, transplante capilar, Três Lagoas, estamos ali com o nosso endereço e com o nosso número de contato. Maravilha. E daí fica mais fácil e assertivo, né? Hoje, tá, o senhor, você tá sempre aqui em Três Lagoas também? Sempre, sempre. Maravilha. Quero agradecer a presença do senhor, deixar os microfones abertos para as considerações finais. Tá, muitíssimo obrigado, eu que agradeço, tá? Eu que agradeço a todos vocês aqui, a todos os espectadores que pararam um pouco para nos escutar, né? E eu quero deixar aqui à disposição uma avaliação gratuita para todos os pacientes, né, que queiram, né, conhecer a clínica, conhecer nosso trabalho, né? A gente pode marcar uma avaliação gratuita, sem compromisso, que a gente vai estar dando o melhor tratamento, né? E as melhores orientações que o paciente precisa. Olha que legal, gente, se você está acompanhando o RCN Notícias, quer uma avaliação de graça, verificar o que você pode melhorar no seu cabelo, enfim, tanto para homem quanto para as mulheres, sobrancelha também, barba, no caso dos homens, vai lá no Instituto Velami Hair, entra aí nas redes sociais, Instagram, no Google, que você já vai encontrar os endereços, tudo certinho, inclusive aqui em Três Lagoas, na Avenida Eloy Chaves, vai lá, faça uma avaliação, não tem custo nenhum, e aí eles vão te explicar qual é o melhor procedimento para vocês. Obrigada e bom trabalho para vocês, doutor. Eu agradeço. Tá, e a gente conversou com o doutor Luciano Velami, do Instituto de Medicina Capilar Velami Hair. Nós vamos ao intervalinho, às 7 horas e 27 minutos, e a gente já volta com mais informações. Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente. Ciclob Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Promoção Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo ICN Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital Descontos em consultas médicas Exames de imagem e laboratório Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI E parcerias em produtos e serviços Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações Entre em contato pelo WhatsApp 99279 6422 Cartão Auxiliadores do Bem Há mais de uma década No segmento de terceirização A Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços Passando por portaria, conservação e limpeza Zeladoria, ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp É desta forma que a Foco Serviços Ano após ano Se consolida como a principal empresa da região Em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas Madeforro, valorizando seu ambiente Agora 7 horas e 32 minutos E já parou para pensar na qualidade do ar que você e sua equipe e seus clientes respiram dentro da sua empresa? Pois é, os seus equipamentos de climatização podem ser causadores de vários afastamentos durante o ano E você nem se deu conta disso A Ruiz Climatização tem tudo o que você precisa para garantir a saúde e o bem-estar no seu ambiente de trabalho Tem um programa de gerenciamento de sistema de climatização A Ruiz Climatização elabora um plano de manutenção e operação e controle Instala também novos equipamentos, faz higienização periódica, manutenção preventiva e corretiva E tudo isso com um valor justo Assim você economiza, melhora o rendimento das suas máquinas e também da sua equipe Além de garantir a saúde e o bem-estar dentro do seu estabelecimento Fale agora com um dos consultores e agende um orçamento pelo WhatsApp É o 13 990-791827 Ana? 7 horas e 33 minutos agora, 7 e 33 Muito obrigada pela tua audiência, pela tua sintonia Eu quero agradecer aqui a audiência da Thelma Brum, né? Ela falando sobre a questão das queimadas Ela diz, Ana, na questão das queimadas você liga para denunciar E a resposta é, minha senhora está pegando fogo na cidade toda Não temos viatura Pois é, gente, nós estamos falando aqui sobre essa questão A gente vai entrar em contato aí com o quinto grupamento do Corpo de Bombeiros Para a gente saber sobre essa estrutura e sobre a quantidade de viaturas Como que está, se está faltando realmente viaturas Para o Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas Ainda em relação à questão dos endereços A Thelma diz, Ana, na rua Márcia Mendes, no Jardim Alvorada E no Jardim Brasília Com essa mesma numeração Os transtornos são imensos Principalmente com os correios, né? A Thelma reclamando ainda sobre a questão que nós falamos agora E há pouco de endereços errados aqui em Três Lagoas Muitos bairros ainda têm essa numeração errada 7h34, a gente fala sobre saúde Porque a estiagem tem causado diversos impactos na saúde Inclusive na doação de sangue Com um grande número de pessoas que estão com sintomas gripais Muitos não podem doar sangue O que tem causado uma grande baixa Uma grande baixa de estoque no hemonúculo aqui de Três Lagoas O repórter Emerson Willian tem as informações O Emoçu aqui de Três Lagoas registra níveis críticos em bolsas de sangue de dois tipos Sobre esse assunto eu vou conversar com a Karine Barros Que é coordenadora aqui do Emoçu de Três Lagoas Que vai falar pra gente sobre esse assunto Karine, quais são os tipos de sangue que estão aí em níveis críticos aqui nesse momento? É, realmente nossos estoques infelizmente estão críticos no tipo O positivo e O negativo E isso está tendo muita demanda para essas bolsas de sangue, né Karine? Realmente, agora após o período da pandemia Os hospitais voltaram o seu atendimento 100% Então com isso a demanda aumentou bastante Vocês não estão conseguindo nem manter o estoque que vocês antes mantinham, né? Não está conseguindo regularizar isso? É, não estamos conseguindo manter os nossos estoques desses dois tipos específicos Porque quando nós tínhamos um estoque suficiente Nós atendíamos os hospitais aqui da cidade E demandávamos esse excedente para Campo Grande Uma vez que nós somos rede Mas infelizmente, neste momento Nós estamos em um estoque bem crítico mesmo Do tipo O positivo e O negativo Tem alguma resposta para isso que vocês têm avaliado? Na realidade, a gente tem observado Nós temos feito o serviço de captação Convidando os doadores, mandando mensagem Ligando nessas parcerias Solicitando que compareçam Mas a gente tem observado que nós temos Um grande número de doadores com síndrome gripal Que estão tomando medicamento Devido ao tempo também que está muito seco E isso tem afastado um pouco os doadores Nesses casos, quando está com sintomas gripais Ou tomando medicamentos, não pode fazer doação? É, exatamente Neste momento, enquanto estiver doente Ou tomando alguns medicamentos Ele não pode realizar sua doação Vamos só recapitular Quem é que pode fazer doação neste momento Para poder comparecer aqui E regularizar os estoques? Exatamente Pessoas de 16 até 60 anos A primeira doação Que estejam gozando de boa saúde Vir bem alimentado Trazer um documento oficial com foto E comparecer aqui no Monsu De segunda a sábado Das 7 às 12 horas Para fazer a sua doação de sangue E medula também Especialmente para o sangue O positivo e O negativo Sim, todos os outros tipos Eles são bem-vindos Neste momento, o nosso estoque de A positivo Está sobressalente Então, assim, nós não precisamos neste momento Mas quem for tipo O positivo e O negativo Por favor, compareça Faça o seu compromisso social Venha fazer a sua doação de sangue Muito obrigado pelas informações, Karine Então, você aí que tem sangue O positivo O negativo E pode fazer a doação aqui para o Monsu Compareça e ajude A manter esse estoque das bolsas de sangue E ajude também outras pessoas Que estão precisando neste momento Outras informações Você confere no nosso portal rcn67.com.br Eu volto com vocês aos estúdios Obrigada, Hermerson Olha aí, gente Quem puder comparecer ao hemonúcleo aqui de Três Lagoas Eles estão precisando aí de sangue 7 horas e 37 minutos 7h37 A gente fala agora de uma conferência Conferência viva que acontece aqui em Três Lagoas Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios O Cleverson Castanheira de Barros Ele que é da Assembleia de Deus Vitória em Cristo E conversa com a gente a respeito desta conferência Bom dia, Cleverson Bom dia, seja bem-vindo Bom dia, Ana Obrigado aqui pela oportunidade É um prazer poder estar aqui A nossa igreja Todo ano ela faz uma conferência Chamada Conferência Aviva Aviva Devec E essa conferência Ela acontece em todas as igrejas Do nosso ministério Nos dias 6, 7 e 8 Começamos agora na terça-feira Aí ontem nós tivemos o segundo dia E hoje nós teremos o último dia da conferência E é uma conferência profética Uma conferência de avivamento Onde nós ouvimos a palavra de Deus Participamos ali de um culto de adoração E é um momento muito especial De estar envolvidos com a igreja Com as coisas de Deus É muito, muito importante isso pra nós Bom, e como que tem sido a participação Da comunidade Das pessoas que frequentam a igreja Tem uma frequência muito boa O pessoal acaba se animando Porque não é somente o culto Nós temos todo o envolvimento Do pessoal, dos obreiros Dos colaboradores Na nossa igreja Que participam Nós temos ali no final Um momento de comunhão Onde o pessoal prepara sempre um lanche Uma comida É sempre muito legal É diferente do dia a dia mesmo Sim, sim Há quanto tempo já que existe Essa conferência viva? Nós fazemos essa conferência Desde 2018 Desde 2018 Nós fazemos essa conferência E acontece simultaneamente Em todas as igrejas de vocês Assembleia de Deus Vitória em Cristo? Isso, acontece simultaneamente Todas as igrejas Nós temos igreja No Brasil Mais de 170 igrejas Temos também em Portugal E nos Estados Unidos Em Boston Então todas as igrejas Em Portugal Também nos Estados Unidos Elas acontecem simultaneamente Aonde está localizada a igreja de vocês Aqui em Três Lagoas? Nós estamos localizados Na rua Manuel Jorge Número 1068 No bairro Santos Dumont Na rua Na rua A igreja fica na esquina Da oficina da pizza Antigo salão de festa de triunfo Exato Há quanto tempo já tem a igreja aqui? Nós estamos aqui desde 2022 Tem dois anos É nova a igreja E as pessoas têm participado? Vocês têm tido um público bom? Sim, sim Muito bom Inclusive Até uma pessoa daqui da rádio A Dandara Ela é membro da nossa igreja Então ela é uma pessoa muito agradável Muita gente boa A gente tem um prazer muito grande De ter ela ali conosco Qual que é o horário de funcionamento de vocês? Domingo nós temos o horário Em dois horários Cultos em dois horários Um às 9h30 E o outro às 18h30 E também tem culto segunda-feira E culto quarta-feira às 19h30 Maravilha Tanto segunda como quarta 19h30 E sempre no horário da noite que funciona? Está aberto? É, sempre é Durante o dia é só domingo Domingo pela manhã E aí nos outros horários Nos outros dias é durante a noite Maravilha Quem quiser participar Enfim, hoje vocês encerram o Aviva Mas quem quiser participar da igreja Lá acompanhar um culto Receber uma oração importante É importante É importante para a saúde Saúde espiritual Emocional Você ali vai ouvir uma palavra de Deus Para que você possa crescer em fé Ser edificado É muito importante As pessoas participarem Se envolverem As pessoas têm entrado ali Têm sido abençoadas Nós temos outros projetos também Projetos que nós damos assistência social Aqui em alguns lugares Em Três Lagoas Casa de recuperação Abrigo Asilo Então a gente tem um trabalho muito legal Não é só o culto em si Mas é todo um trabalho Que nós fazemos E isso A gente tem até um projeto Esse mês bem legal Que é A quem eu posso servir E é um projeto da nossa igreja Que a gente escolhe uma pessoa Para a gente poder servir E estar ali cuidando dela Abençoando Fazendo alguma coisa Por essa pessoa Tem gente até que Vai na casa de alguém Lava uma louça É uma forma de servir o outro Legal Isso é importante Das várias maneiras De várias maneiras Exatamente Você serve tanto Deixando uma palavra Como também Fazendo ou doando Algum tipo de serviço É muito interessante Muito importante Olha quem quiser participar Desses projetos sociais É muito bacana Eu sempre falo Que muitas vezes As igrejas Independente da sua religião Elas acabam fazendo Muitas vezes O papel do poder público E muitas vezes Acaba não prestando atendimento Para determinadas áreas Principalmente na questão Da recuperação Das pessoas Que tem problema Com as drogas Um exemplo Com o álcool E as igrejas A igreja tem esse tipo A igreja A igreja Através da palavra Você e o seu programa Amém Em nome de Jesus Repete o endereço Da igreja De 15 de junho Município de O município de Três Lagoas De junho Então é aprovada na câmara estadual A criação A criação do município de Três Lagoas Mas a instalação Propriamente dita Vai ocorrer no dia 8 de agosto Então por meio de telegramas O então presidente Do estado Que era o Joaquim Joaquim Augusto Marques Ele vai Mandar através desse telegrama Já a nomeação Do intendente municipal E então E dos vereadores Que comporão A nova câmara municipal Do recém criado Município de Três Lagoas Em 8 de agosto De 1915 Três Lagoas Oficialmente Era instalada Bem como A câmara municipal Na época Foram nomeados Cinco parlamentares Para compor o legislativo Municipal A câmara municipal De Três Lagoas Tem sua história Iniciada em agosto De 1915 Época em que A vila de Três Lagoas Foi emancipada Politicamente Da comarca de Paranaíbe Em 15 de junho Do mesmo ano A primeira sede Do legislativo Funcionava em um edifício Na esquina da avenida Antônio Trajano Com a rua Bruno Garcia Onde funcionava Uma agência bancária Sendo que o local Era compartilhado Com a prefeitura Já os primeiros Vereadores Foram nomeados Junto com o intendente Geral Interino O intendente Foi o senhor Antônio Garcia Prado Que era um militar E ele era Dono do serviço notarial Já aqui da cidade E naquela época Foram nomeados Como vereadores O senhor Oswaldo Alves Siqueira O Oscar Teixeira Guimarães Que era o arquiteto Engenheiro da Noroeste Que planejou a cidade O Antônio de Souza Queiroz Que também era Um militar Daqui que fez parte Da segurança Ele era Um alferes Que era responsável Era como se fosse Um delegado Já nos primeiros dias De Três Lagoas O senhor Bernardino Mendes Que era um português Que veio pra cá Da família Mendes No último O senhor Fenelon Costa Que compuseram A Câmara Municipal Até o ano De 1920 Que foi o primeiro Pleito eleitoral Da cidade Ocorre no dia 2 De dezembro De 1920 Que realmente Vai efetivar Essa trajetória Política De Três Lagoas Com a primeira eleição Municipal Que ocorreu No dia 2 De dezembro De 1920 O legislativo Conquistou Sua sede própria No ano De 1993 Na gestão De Carlos Nunes Zuc Como presidente Da Casa de Leis No bienio De 89 A 90 Foi iniciada A construção Da sede atual Inaugurada Sobre a presidência De Lázaro Ferreira Dutra No ano De 1993 O número De vereadores Foi alterado Na legislatura Anterior Subindo para 15 Sendo eleitos Pelo sistema Do voto Proporcional O legislativo Contou com este Número De representantes Até a legislatura Encerrada Em 2004 Depois Diminuiu O número De vereadores Para 10 De acordo Com a população De Três Lagoas Em dezembro De 2009 Com base Na Constituição Federal Foi aprovada Emenda A lei orgânica Do município Alterando De 10 Para 17 O número De vereadores Em Três Lagoas No ano passado Novamente A Câmara 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 O Legislativo Municipal Passará a ter 15 vereadores De acordo com o historiador Todos os nomeados Na época Antes do período Das eleições Eram ligados Ao militarismo Era uma característica Também Do período Republicano O Estado De Mato Grosso Em si Tinha uma importância Muito grande Nos primeiros anos No primeiro momento Da República Existia uma mobilização Política Muito forte E a estrutura Política Do Estado Também Era consolidada A partir dessas relações Que se tinha Com o governo Republicano Então o partido Republicano Ele era muito Forte aqui Então Nesse momento Boa parte Grande parte Dos presidentes De Estado Que eram então Os governadores Atuais Eles eram vinculados Aos partidos Republicanos Então Naquela época Também havia Aquela questão De você Trocar a nobiliarquia Do império Com os títulos De barão De conde Para títulos Militares De coronéis Aqui na região De Três Lagoas A questão Da própria Pecuária Da então Vacaria Essa hegemonia Que se tinha Diferente Da hegemonia Cafeira Do Estado De São Paulo Do Rio de Janeiro Aqui então Existiam os coronéis Que eram Grandes latifundiários E que criavam Já naquela época O gado extensivo E que tinham Adquiriam esses títulos De coronéis Do governo Republicano 7h51 Vamos ao intervalinho E a gente já volta Com mais notícias Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação na palma da mão Tô sabendo que o seu pai é tudo pra você Então na promoção Família é Tudo A gente vai dar um kit churrasco De presente pro seu pai Tem kit churrasco pra você que participa Enviando a palavra-chave paz Para o nosso WhatsApp Pra você que interage nas nossas redes sociais E tem churrasqueira Apolo 9 Abafo e mil reais em carnes Pra você que compra Nas empresas parceiras da promoção Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Família é Tudo Mais uma promoção Grupo R$ 100 Juntos a gente faz a diferença Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno Você previne gastos além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes Com técnicos altamente capacitados A Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas Com atendimentos emergenciais em até 72 horas Agende uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27 Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira Promoção a Casa dos Sonhos Oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos E Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos Mobília completa Energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra Sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN Realizando o seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque Materiais de Construção e Tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos Sonhos A Casa dos Meus Sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a Casa dos Seus Sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos Sonhos Grupo RCN RCN Notícias Agora sete horas e cinquenta e cinco minutos Quero falar para você sobre essa empresa que está aí há mais de uma década no serviço e no segmento de terceirização A Foco Serviços é inclusive referência em soluções para condomínios e empresas e através de uma equipe multidisciplinar altamente qualificada A Foco oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação, limpeza, ziladoria, ronda motorizada, jardinagem Tudo com o apoio da equipe da empresa Fast Help E atenção no cliente, padronização dos serviços e acima de tudo responsabilidade Dessa forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações A Foco fica na José Almirca Congru Bastos 753 O telefone é o 992087518 Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas 7 horas e 56 minutos, 7h56 E atenção você que gosta de pedalar, gente Em outubro acontece mais uma prova de mountain bike aqui em Três Lagoas O repórter Israel Espíndola tem as informações Pois é, é o turismo de Três Lagoas se despontando dentro do cenário de Mato Grosso do Sul E nada melhor do que o esporte ser aí esse cartão de visita para outras pessoas virem conhecer E no dia 13 de outubro, bem na semana do feriado prolongado Haverá uma prova de mountain bike Sobre este assunto eu vou conversar com a Adriana Oliveira Ela que é da empresa Nativos do Cerrado E essa prova acontece lá no sítio Santo Expedito Vamos falar da trilha É uma trilha muito bonita, ela já está montada? Sim, ela já está montada É uma trilha que dá mais ou menos 29 quilômetros Vai sair do sítio Santo Expedito Vai até o final do pontual do Faia E tem uma parte que pega a floresta de eucalipto E volta para o sítio Agora Adriana, nesse dia, além da prova de mountain bike O que mais as pessoas vão poder encontrar lá no sítio Santo Expedito? Fora os ciclistas, a gente vai fornecer o café da manhã e um almoço também O valor da taxa de inscrição? Taxa de inscrição, 60 reais Para as pessoas que vão estar no café da manhã e no almoço Bom, então dia 13 de outubro, o que eu gostaria que se fizesse o convite? Então eu convido a todos que quiserem conhecer o sítio Santo Expedito É uma pegada agroecológica, o sítio é todo estabelecido nesse segmento E eu gostaria que todo mundo que faz parte da área de esporte Ou que gosta da área rural Estejam convidados a participar com a gente Agora Adriana, eu gostaria que você destacasse para a gente Que Três Lagoas, essa parte aí de trilhas também É muito rica, a natureza é muito... vale a pena conhecer? Sim, a natureza exuberante Como eu falei, a gente trabalha com tudo agroecológico Temos uma horta lá também, um SAF Então quem quiser conhecer essa parte também Vai estar à disposição, vai estar entrando em contato com outros agricultores locais também Não só no sítio Santo Expedito, mas durante todo o percurso Vai haver produtores rurais que você pode estar convidado a conhecer também Agora Adriana, para conhecer um pouco mais sobre a atividade aí Do Nativos do Cerrado, rede social e telefone, tem? Instagram, nativosdocerrado.tl Lá a gente coloca todas as informações Todos os cafés da manhã que nós fazemos, né? E vamos estar colocando mais informações sobre o percurso E o telefone para contato? 679-9873-7987 Tá certo, Adriana, obrigado pela informação Olha só, a prova de mountain bike acontece no dia 13 Esse aqui é apenas um aperitivo, ou seja, um convite Claro que durante esses meses a gente vai estar indo lá no sítio Santo Expedito Vamos falar ainda mais sobre essa prova de mountain bike que acontece no dia 13 Volto aos estúdios Obrigada Israel, pela tua participação, que bacana Atenção ciclistas, viu? Se você quiser participar, entre em contato aí com o pessoal que está organizando Oito horas em pontos Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira Agradecendo pela tua audiência, pela tua companhia Muito obrigada A gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias Eu desejo para você um excelente dia, uma ótima quinta-feira Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão RCN Notícia Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas